No arranque desta 25ª edição da Mostra de Vinhos de Fernando Pó, quero sobretudo saudar todos os vitivinicultores da região que aqui ao longo dos anos têm consolidado este evento, esta marca com a sua presença, mas que têm sobretudo há muitos anos a esta parte qualificado os seus produtos, os seus vinhos, as suas adegas como espaços de acolhimento e têm feito parte de um processo em que são agentes ativos que têm valorizado o enoturismo no Conselho de Palmela e na Península de Setúr. Depois também para a Comissão Organizadora, que com a sua resiliência e neste contexto pandémico que obriga a um modelo de algum distanciamento, não desistiram, em parceria com a Câmara Municipal de Palmela, de assinalar este momento e embora estejamos um pouco limitados na comunicação e no contato, fazemos através de plataformas digitais, é bom evocar que o evento resiste, que voltará com a presença física, com o contato humano, com o convívio, com os afetos, que a Mostra também é uma festa e é um momento de encontro neste mundo rural de todos os empreendedores e todos aqueles que têm a sua autoestima e a sua identidade bem vincada neste território e neste setor. E dizer-vos que da parte da Câmara Municipal de Palmela estamos convosco na construção de modelos que permitam continuar a alavancar o setor da vitivinicultura, as potencialidades do mundo rural e que é muito importante que seja preservado, que seja valorizado, que seja bem tratado, porque é de facto um tesouro, um património importante que importa continuar a conhecer, a descobrir, e a saborear. O enoturismo neste domínio e nesta aldeia vinheteira de Fernando Paul tem dado passos gigantes se avaliarmos aquilo que tem sido o sucesso dos nossos vinhos, as medalhas atribuídas em certames internacionais e nacionais, mas também o sucesso da produção, das vendas e da qualidade de excelência, mas nós temos trabalhado nos últimos anos na valorização do território apelando à visitação, para além do investimento no pavilhão da Mostra, em colaboração com a Sociedade Cultural e Recreativa do Fernando Paul, a qualificação dos espaços exteriores em torno do apiadeiro, o envolvimento da própria transportadora, da CP, na construção das rotas do Pó e das rotas dos vinhos da Península de Setúbal, é um projeto que tenderá a aprofundar-se, assim que as condições sanitárias o permitam, mas para além disso, queremos aqui sublinhar o importante papel e trabalho dos agentes locais que criaram ofertas de alojamento, que criaram programas de enoturismo, que qualificaram as suas adegas e os seus espaços de recepção e de acolhimento e que em rede com o município têm dado passos significativos para tornar este território mais atrativo, que as pessoas venham aqui não apenas para degustar e saborear os nossos vinhos, a nossa gastronomia, mas usufruir da paisagem, contactar com as tradições, com os saberes, com os sabores e também com a generosidade e os afetos da paisagem e do mundo rural, que aqui está, a poucos quilómetros das grandes metrópoles. Bem-ajam por não desistirem, mesmo num ano difícil, e o apelo que faço é que façam como eu, é que não deixem de visitar a mostra, mesmo em formato digital, que vai continuar disponível ao longo do ano numa plataforma que permitirá não só fazer compras online, mas ter sempre um repertório de divulgação das potencialidades da aldeia vinheteira de Fernando Pó, do projeto Centro Rural de Vinho, que terá outros desenvolvimentos em que nós estamos empenhados na construção da Casa do Castelão, mas acreditamos sobretudo que este conjunto de empreendedores locais, este cluster local, ganhou muito com a mostra e para o ano temos esperança que voltaremos ao contato, à festa, ao convívio, aos abraços, que também faz falta. A mostra é um local não apenas de venda, de promoção dos nossos vinhos, da nossa gastronomia e dos nossos valores endógenos, mas é também um espaço de união, um espaço de encontros, um espaço de discussão e de reflexão para os desafios que o setor terá de enfrentar num contexto cada vez mais competitivo e difícil. Dito isto, façam como eu, continuem a preferir os vinhos das nossas adegas e a maravilhar-se com o bem-receber das nossas gentes e também a beleza das nossas paisagens e dos nossos jardins nesta que será a 25ª amostra de vinhos de Marateca e que serão em Fernando Pó, a Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal gostaria de saudar antes de mais a Associação Cultural e Recreativa do Fernando Pó pela organização, à Câmara Municipal de Paumel e à União de Freguesias de Marateca e que serão pelo apoio que mais uma vez garantem à organização para que tudo corra bem e não será demais também salientar o contributo que esta iniciativa, ao cabo destes já 25 anos decorridos, tem de facto tido a mais-valia de ajudar a mostrar, como o próprio nome indica, e a promover todos os vinhos produzidos nestas duas freguesias e também de alguma forma no Conselho de Paumela e até em toda a região da Península de Setúbal. Finalmente, salientar a coragem, a resiliência, o esforço de todos os produtores de vinho que ao longo dos anos têm ajudado a firmar a amostra de vinhos da Marateca de Possegrão e Fernando Pó, que são o coração da produção da viticultura da nossa região, é do coração da viticultura da nossa região que esta amostra tem lugar. E é muito importante que mesmo num ano como este, com todas as dificuldades e dificuldades que esta pandemia tem colocado também à produção de uvas e de vinhos da nossa região, não tenham este ano deixado de assinalar, ainda que de uma forma especial, no formato digital, mas ainda assim, que irá para amor e futura a realização deste ano da amostra, coisa que infelizmente o ano passado nem isso tinha sido possível. A amostra de vinhos Fernando Pó é o resultado da união das vontades das autarquias, produtores, parceiros e agentes da terra que ao longo dos anos têm levado o nível de qualidade deste evento. Ao longo destes 25 anos têm contribuído e muito para a promoção dos vinhos da nossa região, sobretudo das adegas de Possegrão e Marateca. Esta iniciativa é um dos grandes eventos da região, dedicada à promoção de vinhos, proporciona a ligação entre produtores e consumidores e constitui um excelente espaço de oportunidades para os visitantes conhecerem melhor o território e os protagonistas provarem produtos que não se encontram nos circuitos comerciais habituais. É neste nosso jardim de vinhas e de todos os nossos produtores que devemos nos orgulhar, pois fazem parte da nossa história, da nossa identidade. E por essa mesma razão, a amostra de vinhos é de todos aqueles que trabalham para colocar este certame de pé, que já é uma referência além de fronteiras. Na comissão da Mostra de Vinhos de Fernando Pó, estou aqui para convidar todos os amigos e pessoas que normalmente nos visitavam durante a Mostra, que este ano podem fazer através do nosso site digital, onde poderão ver todas as adegas e outras empresas que estão conosco nesta Mostra digital. Queria agradecer a todos os produtores que participam e dar o agradecimento à Câmara Municipal de Palmela e à Junta de Freguesia de Pceirão e Marateca pela colaboração e por serem nossos parceiros durante esta Mostra. Termino como comecei, agradecendo à Associação Cultural e Escritiva do Fernando Pó, à Câmara de Palmela e à União dos Reis e Estudos do Cerão e Marateca, a realização da edição deste ano. Muito obrigado! Sejam sempre bem vindos a Fernando Pó e à Mostra de Vinhos.